Oração! Glória ao Senhor! Queridos irmãos sacerdotes, caríssimo diácono, seminarista, queridas religiosas presentes aqui nesta igreja de Nossa Senhora de Lourdes e nas comunidades espalhadas por tantos lugares, estamos vivendo uma sintonia muito bonita nesta tarde. Beatriz, você escolheu um dia tão lindo para você oferecer um presente para Nossa Senhora, o seu sim, e ela aceita este presente, esta doação. Aqui através da Irmã Imaculada, da Irmã Rita, da presença da igreja nos seus sacerdotes, as comunidades da congregação, tantas pessoas que cultivam esse carisma do Monte Carmelo, da Virgem Mãe, estão sintonizados neste seu sim, não apenas nesta tarde, mas em todo o caminho. Bem cedinho eu comecei a pensar assim, a profissão da Irmã Beatriz está parecendo o profeta Elias caminhando exausto e no debaixo da sombra de um junípero esmorecendo por causa da pandemia do coronavírus. Depois eu fiquei pensando, pandemia do coronavírus, o Papa tem se referido a outras pandemias, e nós sabemos que as pandemias são muitas. Mas não vai lhe faltar o anjo que vai despertar você e oferecer-lhe a água e o pão e dizer, Senhor, levanta-te, tens um longo caminho, anda porque tens um longo caminho pela frente. Essa sua jornada, você vai percorrê-la não sozinha, mas mesmo com os desafios desse momento, que a igreja está cheia de bancos vazios, mas a igreja está cheia dessa presença missionária em todos os lugares onde a congregação se faz presença. Eu escolhi duas palavrinhas desse Magnificat e da vida de Nossa Senhora para partilhar com você. A humildade e a fé. Nem vou saber traduzir nas palavras todas, mas carregue na sua mochila essas duas palavrinhas, da humildade e da fé. E Isabel, ela vai dizer, Bendita és tu, porque acreditaste. Bendito é o fruto que vem do teu ventre. Isabel elogia esta fé na vida de Nossa Senhora e ela vai então dar o testemunho para todos nós da importância da fé na vida de uma pessoa que se consagra a Deus na vida de cada cristão. Nós somos levados hoje a pensar assim, não, a gente vivenciando o amor, a questão da fé é mais contornável? Não, as virtudes elas são muito ligadas. Um dedo na mão não cresce sozinho, crescem juntos. E assim a fé é esse ponto de partida para você sempre cultivar a esperança, vivenciar o amor, exercer a perseverança sem nunca desistir. Saber que será sempre despertada na sombra daquele junípero, mesmo desfalecendo outra vez, você vai ser despertada novamente. persistir e perseverar. Que esta fé se inspire na fé de Nossa Senhora, porque afinal de contas ela recebeu o anúncio do anjo quando ela tinha por volta de 15 anos e tudo vai se concretizar quando ela tinha por volta de 48 anos. Me conte quem tem paciência de esperar tanto tempo assim para concretizar alguma coisa prometida na sua vida. Ninguém. É a fé da Santíssima Virgem Maria que a fez perseverar até o fim. É a sua fé que vai fazê-la perseverar até o fim e buscar sempre o caminho da fidelidade e da doação. Pensei assim também que assim como Maria cultivou a fé na sua vida ela foi conduzindo seu filho para o monte como Abraão no Antigo Testamento foi conduzindo e caminhando com seu filho Isaac Isaac levava o feixe de lenha na mão onde ele seria então oferecido a Deus pelo seu pai Abraão Nossa Senhora também acompanhou ali o seu filho ela não impetrou contra ele é claro a crucificação mas ela presenciou ficou ali firme de pé junto à cruz do seu filho esta fé ela é dom que você recebeu é presente e esta data para celebrar a fé na vida de Nossa Senhora está estampada nesse cântico do Magnificat hoje é a decorrência de nove meses da festa da Imaculada Conceição a natividade de Nossa Senhora é celebrada de modo mais intenso e diferente do que o nosso aniversário nosso aniversário de verdade é o nosso batismo mas Nossa Senhora Imaculada concebida sem pecado o seu nascimento a sua natividade já é então essa grande festa e ela então prorrompeu do íntimo do seu coração as razões da sua alegria a minha alma engrandece o Senhor minha alma glorifica o Senhor porque ele voltou o seu olhar para a humildade da sua serva alguns trocam a tradução mas dizem que o certo é mesmo humildade e esse é o caminho para que você para que você de fato construa o seu sim nesta humildade Santo Agostinho afirmou se você me perguntar qual o primeiro caminho para chegar a Deus eu direi que é a humildade se me perguntar o segundo eu direi a humildade se me perguntar o terceiro eu direi a humildade tantas quantas vezes me perguntar eu direi a humildade cultive esta humildade e a confiança na promessa de Deus que é a fé humildade e fé humildade e fé o tempo todo para que Deus concretize na sua vida o propósito que ele tem não é a toa que está acontecendo dentro da pandemia é porque você vai ser aquela guerreira na sua consagração religiosa para imitar de perto aquela a quem você está dando o melhor presente de aniversário que é você mesma na sua consagração a humildade e a fé para que se consolide na sua vida a promessa de Deus o propósito dele o projeto do Senhor que Deus inspire você para você dilatar sempre o seu coração para não perder esse caminho da humildade e para cultivar sempre a fé porque aí vai desdobrando todas as outras indispensáveis e necessárias virtudes na vida de quem se consagra ao Senhor pelos conselhos evangélicos tome no seu coração e na sua mochila essas duas palavras que Santa Teresinha traduziu tão bem na pequena via o abandono e a confiança o que que é abandonar é ter humildade o que que é confiança é ter fé a pequena via de Santa Teresinha do menino Jesus carmelita como você há de ser também para você uma inspiração conte sempre com o apoio de todos que têm caminhado com você até aqui a sua família sua mamãe que está sintonizada conosco sua vovó suas tias seus familiares as suas irmãs da vida religiosa os sacerdotes aqui está o Cônigo Lauro que a acompanhou como confessor diretor espiritual nosso padre José Evangelista Diácono Maurício seminarista Robson representando os demais você nunca estará sozinha para viver a humildade e a fé testemunhando esta possibilidade de Deus realizar na sua vida o que ele sonha para você que Nossa Senhora do Carmo interceda para que você suba ao monte que é o Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado